Olá! Acredita que a sua mente é capaz de se lembrar de tudo aquilo que tem para fazer? Quando está a trabalhar e aparece uma nova tarefa rápida, larga tudo o que está a fazer para a despachar e assegurar que não fica esquecida? Quem nunca fez isto, não é verdade? Eu próprio já o fiz e de vez em quando ainda o faço. Neste vídeo vamos falar de como estas pequenas distrações podem arruinar a nossa produtividade e o fluxo de trabalho quando estamos a realizar uma determinada tarefa. Todos os dias estamos constantemente a ser bombardeados com estímulos que nos distraem das tarefas que temos para fazer e nos limitam o foco. E-mails, mensagens, notificações, chamadas, contactos, reuniões ou até mesmo ideias, informações que nos vêm à mente e não queremos esquecer. Os focos de distração são mais do que muitos e a menos que façamos uma escolha sobre onde nos queremos realmente focar, fica muito difícil gerir os esforços e manter um bom fluxo de trabalho. E isto não é apenas um desafio de gestão de tempo e definir no seu calendário intervalos para fazer tudo. Tem a ver com a gestão da atenção e o definir de focos de atenção para o seu dia. Entenda-se como gestão da atenção a capacidade de constantemente conseguir deixar de lado assuntos triviais do dia-a-dia e direcionar o seu foco para coisas que realmente importam. Segundo Maura Thomas, autora e oradora norte-americana, a gestão da atenção não se trata de eliminar distrações. É uma questão de gerir a sua intenção, de dar resposta aos estímulos que o rodeiam e direcionar a sua atenção para as tarefas que realmente vão acrescentar valor ao seu dia e ao seu trabalho. Isto pode incluir a análise detalhada das suas listas de tarefas, a criação de um ambiente de trabalho que potencie o foco e a concentração e ainda a eliminação por completo do multitasking, entre outras práticas. Além disso, as consequências práticas desta gestão da atenção são bastante claras. A qualidade e o resultado do seu trabalho vão aumentar. Os prazos serão cumpridos com maior facilidade. Mas será que esta forma de trabalhar se adapta à equipa de trabalho? A resposta é afirmativa. Quer saber como pode implementar a gestão da atenção no seu dia-a-dia ou no dia-a-dia da sua equipa? Vamos partilhar consigo uma lista de pontos a trabalhar para conseguir implementar uma atenção mais consciente. Primeiro, comece por observar o porquê. Trabalhar com um propósito ajuda a ultrapassar os momentos mais difíceis e mais desmotivantes. Imagino que está a escalar uma montanha com uma mala pesada às costas. Porquê é que o está a fazer? O que espera encontrar no topo dessa montanha? É o propósito de uma missão que lhe dá força para continuar. Por isso, tenha-o sempre presente na sua mente em tudo aquilo que faz. Para equipas, assegure-se que cada membro está à par da missão da empresa, a entende, a sente e se identifica com ela. É importante que os valores pessoais de cada elemento se relacionem com a missão a trabalhar. Caso contrário, não existirá envolvimento de todos. Em segundo, priorize com disciplina e recuse com compaixão. Se analisarmos o esquema de estrutura de objetivos e resultados, chave, criados pela Google, podemos fazer o seguinte exercício. Reúna com a sua equipa para definir 3 grandes objetivos, ou 3 grandes rochas que vão querer alcançar na subida à montanha. Depois, para cada um desses objetivos, defina 2 ou 3 resultados mensuráveis que indicarão que a sua equipa está no caminho certo. E ao longo do tempo, seja mensal, trimestral, semestral ou até semanal, vá apontando o progresso de todos os elementos para cada um dos objetivos num documento partilhado por toda a equipa. Desta forma, sempre que surgir uma nova tarefa rápida, uma nova ideia, uma nova informação, todos os elementos da equipa saberão onde encontrar a motivação extra para manter o seu foco e continuar os seus bons resultados graças à boa gestão da sua atenção. Em terceiro, defina um horário para ver e-mails e responder a notificações. Muitas vezes, os elementos da equipa de trabalho sentem uma obrigação de dar resposta quase imediata ao outro colega que tenha enviado um e-mail ou uma outra mensagem qualquer. Isto é altamente prejudicial para a sua atenção e foco. E a solução mais viável para este desafio é que a equipa combine tempos de resposta entre si. Combine com a sua equipa que os e-mails serão respondidos, por exemplo, a cada 2 ou 3 horas ou que as mensagens serão vistas a cada meia hora. Assim, todos se sentirão mais confortáveis em ignorar as notificações durante o período de concentração e conseguirão manter um melhor fluxo de trabalho e de foco. Em quarto, garanta o apoio e partilha entre todos. É muito aconselhável fazer-se uma reunião de pontapé de saída antes da sua equipa começar a trabalhar para que todos partilhem os seus objetivos para esse dia e consigam garantir que o seu foco se mantém alinhado com os objetivos da equipa que ela definiu. Claro que se não for confortável fazer esta reunião todos os dias, deve fazê-la pelo menos uma ou duas vezes por semana de forma a ajudar a manter o foco toda a equipa. Além de implementar estas 4 práticas na equipa de trabalho, não nos podemos esquecer que uma equipa é composta por elementos individuais que desenvolvem um trabalho individual diariamente. Assim sendo, deixamos também umas dicas para que possa fazer uma boa gestão de atenção no seu trabalho. Defina um status ocupado, não incomodar, nas plataformas de chat do seu trabalho. Guarda o seu telemóvel em períodos de trabalho e tire o som para não se distrair com as notificações. Feche todas as aplicações e as páginas de navegação do seu computador que não vai precisar para desenvolver a tarefa que tem em mãos. Faça pausas regulares e afasta a sua mente dos ecrãs durante esse tempo. Espreite as notificações, e-mails, mensagens, entre tarefas e de preferência em períodos de tempo bem definidos, sem nunca interromper nenhuma tarefa a meio. Se se lembrar de algo ou tiver alguma ideia enquanto está a desenvolver uma tarefa, anote num papel à sua frente e volte a focar-se no que tem em mãos. Mais tarde, essa ideia pode voltar e assim assegura que não ficará esquecida. Com estas dicas, esperamos que seja mais fácil fazer uma boa gestão da atenção. Lembre-se, mais do que gerir o tempo, a gestão da atenção vai trazer uma intenção clara nas tarefas que tem em mãos e assegurar que mantém o foco durante a sua realização para um bom resultado. Se precisa de ajuda para implementar esta ou outras práticas de produtividade na sua equipa de trabalho, fale connosco. Estamos cá para o ajudar. Aproveitamos ainda para convidar a partilhar este vídeo com os seus colegas de trabalho, amigos ou familiares, a quem acha que este conteúdo pode ser útil. Até ao próximo vídeo.